Sozinho andei, buscando direção, confesso errei Tomando atalhos vãos e varguei, na escuridão Eu desisti de tudo que já criei, meus sonhos eu matei e destruí Mas Tua voz bem clara eu ouvi, todo mal cessará Teu amor é meu, Teu amor é meu Perdoado e limpo estou Teu amor é meu, Teu amor é meu Teu amor é meu, Teu amor é meu Eu me perdi em meio ao meu pecar Mas lá na cruz tomaste o meu lugar e agora eu só pertenço a Ti Todo mal cessará Teu amor é meu, Teu amor é meu Eu perdoado e limpo estou Teu amor é meu, Teu amor é meu Quando eu clamei Eu te encontrei Eu te encontrei Quando eu clamei Eu te encontrei Eu te encontrei Eu te encontrei De Ti jamais me separarei Me separarei Todo mal cessará Teu amor é meu, Teu amor é meu Eu perdoado e limpo estou Teu amor é meu, Teu amor é meu 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 Teu amor é meu, Teu amor é meu